Cheibas Pechosa Paineira é natural de regiões do Brasil e da Argentina. É importante dizer que a revisão botânica do começo deste século reclassificou a espécie Cheibas Pechosa Pertence à família? O modo de escrever isso é Malvaceae. Mas a forma, a pronúncia correta é... Malvaceae Olá, meu nome é Demis Lima e esse é o seu momento no jardim. É uma árvore de até 30 metros de altura tronco cinzento esverdeado com estrias fotossintéticas fortes acúlios rombudos muito afiado nos ramos mais jovens. Dito de outra forma ela consegue fazer fotossíntese pelo tronco e ela tem espinho. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo momento no jardim. E aí